Olá gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje eu não consegui gravar de manhã por conta da minha viagem, então estou preparando um grande material para ser distribuído para vocês e tive que me concentrar nele. Mas eu recebi uma mensagem do Eduardo, que provavelmente daqui a pouco vai entrar com a gente, perguntando sobre qual é o primeiro passo para iniciar um negócio de sucesso. Como é que eu inicio um negócio de sucesso e dou um passo correto? Muita gente erra nesse primeiro passo achando que o primeiro movimento é o de colocar a ideia no mercado. Então muita gente protege a sua ideia de uma forma muito rigorosa e dificulta inclusive a comentar com outras pessoas, ouvir feedback, evoluir a ideia. E é por isso que a maioria das ideias não sobrevivem aos primeiros dias. E muitas das vezes aquele empreendedor que tem um pouco mais de grana guardada, algumas economias, ele investe na produção da ideia e só lá para o fim que ele vai validar. Então eu já estou entregando um pouco o jogo e estou falando que a ideia inicial deve ser validada, ou seja, você deve botar dinheiro no bolso. Mas perceba que isso não é fácil, principalmente porque existe um modelo mental muito frequente no público latino, no empreendedor brasileiro, principalmente, voltada para você ter a ideia completa. Ou seja, eu só vou apresentar a ideia para alguém, só vou vender a ideia quando eu me sentir seguro, quando essa ideia estiver completa, quando o produto estiver acabado ou o serviço já esteja pronto para ser oferecido. E esse é um erro fatal. Porque desenvolver o produto é algo custoso, tanto de tempo quanto de investimento. E você vai precisar se dedicar bastante para tirar desse negócio, tirar dessa postura aí, algo que realmente seja aproveitável. Então uma diferença que eu percebi muito clara entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano, é que o americano trabalha logo a validação e a validação é venda, ou seja, botar dinheiro no bolso. Salvo aqueles casos em que você está criando algo muito grandioso, por exemplo, como aconteceu com o Twitter, com o LinkedIn, onde eles não tinham realmente um modelo muito claro e foi preciso investimento pesado para sustentar as duas empresas. Mas perceba que esse caminho é um caminho muito difícil e muitas empresas morrem nesse caminho. Para sobreviver um LinkedIn, um Twitter, sem dar resultado por muito tempo, é preciso morrer dezenas, centenas, milhares de outras startups. Então esse não pode ser o seu caso. Você não deve pensar dessa forma. O que você deve pensar é numa ideia que seja lógica e que possa ser vendida, que possa faturar. E essa é uma grande dificuldade também do empreendedor, porque principalmente aqueles que são muito técnicos, que lidam com aplicativos, que lidam com sites, com sistemas que vão entregar determinada coisa, que vão faturar determinado valor, eles têm muita dificuldade de entregar algo que tenha realmente um resultado relevante, que possa ser vendido de fato, que possa faturar, que ele possa colocar dinheiro no bolso. E essa dificuldade é simples de ser resolvida, mas é um paradigma muito forte, que é se eu não tenho algo, eu não posso oferecer. Então ele imagina um produto ou um serviço que ele acha, acredita que vai ser um sucesso, mas não fala para ninguém. Primeiro, porque ele tem medo das pessoas roubarem a ideia dele. E segundo, mesmo que elas não roubem, elas comecem a... elas não queiram comprar, não queiram pagar, porque a ideia não está pronta. Isso é um paradigma. Eu já vi grandes ideias e grandes empreendedores venderem sonhos, venderem a concretização de algo que ainda não existe, que vai precisar ser financiado. E se você não conseguir retorno sobre isso, é porque o... não é porque o mercado não está pronta, é porque o teu produto, ele não tem link com o mercado. Você está criando algo que o mercado não quer. E talvez seja interessante mexer no teu produto, mexer na tua ideia e voltar a conversar com o mercado. Então a validação, ela trabalha esse movimento de ir e vir. feedback. Quer dizer, eu vou para o mercado, apresento o meu produto, escuto feedback, né? Vejo o que o mercado está me falando, o que o meu cliente está dizendo, volto para a mesa de trabalho, continuo evoluindo a minha ideia, continuo trabalhando, continuo evoluindo o meu produto ou o meu serviço, vou novamente do mercado, a minha abordagem, a minha postura tem que ser de venda, tá? Do contrário, eu recebo muito ok, muita curtida do Facebook que não serve para nada. Eu já falei aqui sobre isso. Então o ponto é ir ao mercado e tentar vender. Apenas com esse movimento de venda, você vai ter um feedback positivo e integral do teu cliente, né? da pessoa que você está conversando. Um outro erro grosseiro que o empreendedor faz é conversar com qualquer pessoa. Se ele conversa com qualquer pessoa, ele tem qualquer feedback e não é o que ele quer. O feedback maior dele é dinheiro no bolso. Então evite conversar com pessoas muito próximas, tá? Elas, a não ser que seja realmente uma pessoa muito crítica, né? Você vai ter dificuldade de ter um feedback real do que está acontecendo. Eu já vi gente vender a ideia para a avó. A avó vai dizer o quê? Cara, tua ideia é linda, maravilhosa. Quanto é que é? Está aqui o cheque. Então você tem que buscar pessoas que vão pagar pelo que você está oferecendo. Se você conseguir receber, ótimo, você está no caminho certo. Agora você vai ter que entregar. Se você não receber, é um feedback. Por que você não recebeu? Por que a pessoa não pagou? Você vai precisar descobrir isso. E muitas das vezes são perguntas simples que trazem respostas para você evoluir o que você está desenvolvendo. Perguntas como, por que você não comprou? Ah, porque não interessa o meu produto, o teu produto, né? Eu não vi benefício nele. Então é escutativo. Eu preciso ter muito claro o que aquele cliente está me dizendo. Às vezes é pura objeção de compra, né? Por exemplo, eu ofereço um método de emagrecimento e a pessoa acha que não funciona para ela. Então eu vou ter que convencer essa pessoa que funciona, né? Que eu tenho um histórico, que eu tenho usuários que comprovam isso. Ou oferecer uma garantia. E essa garantia pode ser, olha, se você não obtiver resultado eu devolvo o valor do teu dinheiro. Então você vai precisar quebrar objeções. Isso tudo, gente, são técnicas de venda. Mas o principal é escolher a pessoa certa para conversar e ter a escutativa. A escutativa significa que você se despida das suas verdades e começar a ouvir o outro. Ouvir, de fato, sabendo que o que ele está trazendo se realmente faz sentido para mim. Nesse caso, nesse contexto que a gente está trazendo de venda do produto, eu preciso saber o que o mercado precisa para comprar e voltar para a minha mesa de trabalho para oferecer isso. Às vezes o mercado precisa de um protótipo, eu posso ir lá e produzir o protótipo. Às vezes o mercado está pedindo um vídeo de explicação, eu vou lá e posso produzir isso. Às vezes o mercado vai me pedir depoimento de outros clientes que estão satisfeitos, que usaram método, que usaram produto, gostaram, elogiaram. Eu vou lá e vou produzir isso. Então esse jogo de vai e volta, de melhorar o meu produto, melhorar o serviço, é chamado de validação. E eu só posso seguir se eu tiver dinheiro no bolso, se eu tiver clientes pagando e elogiando o meu produto, dizendo que valeu a pena, que o meu serviço é muito bom. Enfim, o método vale tanto para produto ou serviço. E o que eu vejo na prática é muitos empreendedores com dificuldade de ir até esse passo. Por quê? Porque não tem nada pronto. Cláudio, mas o que eu vou mostrar para as pessoas se o meu produto ainda não está pronto, ainda não está funcionando, eu tenho medo deles pagarem e não entregar. Cara, se isso acontecer, você vai lá e devolve o dinheiro do cara. Mas você precisa botar dinheiro no bolso que é a única segurança, a única certeza de que o teu produto está no rumo certo. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Não pense diferente. Mesmo que você tenha uma ideia de negócio que seja ainda embrionária e você vai precisar desenvolver ela, sai para vender, sai para conversar com os teus clientes, mostrar os benefícios do teu produto, da tua ideia. Um excelente aliado nesse sentido é o Canvas, aqueles nove quadrantes onde você vai identificar o segmento de clientes, a proposta de valor, as fontes de renda, de despesas, os teus parceiros principais, atividades, recursos, a forma de relacionar com o mercado, os principais canais. Então, o Canvas vai te dar uma visão global e você vai sair para ver se isso realmente faz sentido junto ao mercado. Não tem segredo isso aí, tem sim uma grande quebra de paradigma. Você precisa se convencer que pode fazer isso e se você se convencer, você vai conseguir. Já vi muita gente fazendo, sei que é possível, eu faço isso e acredito nisso. Então, é mais realmente essa quebra, essa mudança aí de pensamento. Se você conseguir isso, você vai conseguir validar a tua ideia, tá bom? Então, de tudo que eu falei, se você puder gravar algo, anote. Validação é botar dinheiro no bolso. Salvo aqueles casos que você vai ter, está pensando em criar um LinkedIn, um Twitter, o teu desafio vai ser outro, que é captar recurso, porque isso vai exigir muita grana. Se esse não é o caso, se você quer criar um negócio pé no chão, você precisa sair a campo para vender, tá certo? Essa é uma dificuldade, mas se você é empreendedor, você gosta de desafio e vai vencer esse desafio, beleza? Um abraço a todos e até amanhã. Obrigado aí pelo Christopher, a presença do Christopher, do Vitório e do Magno. O Eduardo entrou agora, o Eduardo Guasti foi o cara que mandou essa pergunta aí. A gente tem um canal via WhatsApp, né? Se você tem uma dúvida, quer sugerir o próximo assunto, por favor, entre em contato por lá. DDD 919813455555, tá? Manda que eu vou falar. A Alice também entrando aí. A Alice tem um blog fabuloso aí falando de empreendedorismo. O pulo do gato. Maravilhoso, sou fã da Alice. Obrigado, Alice, pela presença. Obrigado, Eduardo, aí pela sugestão. Magno, Vitório, Christopher. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.